e se constatada a culpa, indiciada. Só que isso nunca aconteceu. Mesmo assim, a promotora Fabiana Lima Vidal Rio denunciou a jovem e pediu a prisão preventiva dela. E a juíza Érica Dallarruvera de Moraes Almeida decretou a prisão. Procuramos a doutora Fabiana, mas ela estava muito ocupada para falar sobre o caso de Daniela. Hoje ela não consegue atender. Não consegue atender, não. Na delegacia, a mesma coisa. O silêncio diante do caso e uma nota de quatro linhas da Secretaria da Segurança Pública que diz apenas que a jovem foi reconhecida por uma vítima. A família ainda apresentou uma declaração da escola que prova que Daniela estava na aula no dia do crime. Ela estudava e mora perto dali, a cerca de 70 quilômetros da tal joalheria. Em nota, o Ministério Público disse apenas que o pedido de liberdade da jovem está em análise. As imagens da Câmara de Segurança do dia do roubo foram avaliadas por um perito judicial a pedido da defesa de Daniela. Veja a conclusão. O primeiro ponto é as marcações da testa, correto? Depois eu pego o ombro, depois eu pego a cintura e comparo com os padrões de confronto da Daniela. Ali já fica ali 90% que não é a Daniela. E mesmo com tudo isso, Daniela continua numa cela do Centro de Detenção Provisória de Franco da Rocha. Foi assim, atrás das grades, que seu Edmar viu a filha pela última vez. Consegui só pegar nas mãos dela na grade, só isso. A gente fica lacerado, né? Só consegui ver ela na grade, peguei nos braços dela e falei calma, Daniela. Ela falou, como é que calma nessa situação, pai? E aí as lagmas... E aí as information asirozada, O que é isso?